Você sabia que o furto de energia, além de ser um crime, afeta a qualidade do serviço para os demais consumidores? Só este ano, no município de Picos, foram identificadas mais de 400 práticas como essa. Confira na reportagem de Akeli Souza. Os gatos elétricos ou gatos de luz são uma ligação clandestina sem passar por um medidor. Sua prática é um perigo, tanto para quem o executa, quanto para os seus vizinhos. Perguntando o que a população de Picos acha sobre as pessoas que praticam tal crime, as respostas foram diferentes, mas com decisão unânime. Eu acho que está totalmente errado na pessoa que faz isso. Eu acho que está um pouco errado, porque afinal de contas, se ele está sendo beneficiado, está prejudicando uma série de pessoas que talvez não tenha dimensão. A advogada Virginia Martins explica que tal crime pode ser enquadrado de duas maneiras e deixa claro que independente do enquadramento, há a pena de reclusão. De acordo com os entendimentos majoritários dos tribunais superiores, inclusive do STJ, o furto se caracteriza quando há uma ligação clandestina direta para aquela unidade consumidora, ou seja, aquela residência ou aquele estabelecimento, de modo que esse consumo de energia não passa por nenhum medidor. E já no caso do estelionato, o STJ vem entendendo que isso ocorre quando esse gato de energia elétrica se configura por meio de uma alteração, de uma adulteração nesse medidor, de modo que ele não compute realmente o verdadeiro consumo naquela unidade. Os famosos gatos elétricos ou gatos de luz nada mais são do que formas de roubar a energia elétrica. Em picos de janeiro a novembro de 2023, foram registrados cerca de 400 casos de gatos pela Equatorial do Piauí. Quem pratica o furto de energia está colocando em risco a sua vida, como também de pessoas ao redor, pois na prática do furto de energia pode haver um fio partido, muitas vezes energizado e às vezes até levar a óbito uma pessoa. O segundo risco e prejuízo também para a população são as famosas oscilações de energia. Então o furto de energia provoca oscilações de energia, que pode levar a queima de equipamentos eletrodomésticos, tanto da residência que está praticando furto, como também daquele ambiente. Pois aquele ambiente não está esperando aquela carga prevista, então ele entra em sobrecarga, a gente chama de circuito, ele entra em sobrecarga e pode provocar sim a queima de vários eletrodomésticos, de várias residências. O terceiro ponto que a gente sempre ressalta é o prejuízo financeiro para o Estado. O Estado deixa de arrecadar o imposto ICMS, então ele está contribuindo negativamente também para o desenvolvimento do Estado.